Ninguém merece nada porque nasceu preto ou branco. Você merece as coisas baseadas no seu comportamento. Ninguém merece ser tratado de maneira diferente porque nasceu homem e mulher. As pessoas têm que ser tratadas formalmente. As pessoas têm que ser tratadas pelo comportamento delas e não por coisas que estão fora do controle dessas. Você se orgulha de ter nascido homem? Você se orgulha? Eu me orgulho das coisas que eu fiz, rapaz. Das coisas que eu não tive escolha, eu não tenho orgulho nenhum, ou não? O que te motivou a escrever o livro? Eu fui visitar o professor Olavo em 2017. E eu falei pro professor Olavo que ele colaborava com o governo e financiava o governo. E no futuro haveriam governos ainda piores que iam promover expurgos. E que todas as pessoas que pagavam pra ele através do PagSeguro, através de TED, DOC, não tinha Pix na época, né? Que ele tava entregando o CPF dessas pessoas pra elas serem destruídas. Que um governo futuro nunca mais ia permitir nenhuma dessas pessoas passar em concurso e nem ganhar uma ação judicial qualquer, não é isso? E ele disse, eu não consigo entender esse negócio de Bitcoin, eu não tenho tempo de vida pra estudar isso. Converse com o Silvio Grimaldo, que não eram os caras lá que trabalhavam com ele, não é isso? Ou se não, você escreve um livro. Porque nada que não esteja no consciente coletivo, nada vai acontecer na sociedade de relevante que não esteja muitos anos antes no consciente coletivo, é obedecer a ordem do mestre, não é isso? Na verdade, a gente escreveu um livro, eu e a Alana, a Alana Cheirão é meu coautor, inclusive é dono do projeto. A gente escreveu um livro porque, diariamente, todo mundo perguntava as mesmas coisas. E era mais fácil se tivesse estruturado num lugar, e lê isso, do que você ficar respondendo dezenas de vezes a mesma coisa diariamente, né? Faz todo sentido. Esse treinamento também, a gente fez o treinamento porque, tipo assim, a gente dizia, faça tal coisa, veja tal tutorial. O cara, não, dove é devagar, é lenta, eu durmo, não sei o que lá, eu não entendi. Tipo assim, você não vai ficar, pô, de graça, passando cinco horas por dia respondendo a mesma pergunta a 50 pessoas, não é isso? Tem hora que cansa, né? Faz um curso, daí faz um livro. Tá ali, tem uma galera recebendo salário pra orientar, não é isso ou não? Vai ser profissional o negócio, não é isso ou não? Muito melhor. Pois é. Muito melhor. Usa o código, como é, pra ganhar 100 contos na BIPA, como é? Flow 100. E no, como é, no, é como é, minhaonra.net, o código pra você ter 20% de desconto, é Flow 20. Gostei. Flow 20. Inclusive, se você abrir a conta na BIPA, que ele tá dizendo aí, com Flow 100, e pagar da BIPA na Lightning, é mais de 10% de desconto no curso, no treinamento. O quê? Gostei, cara. O quê? Mas é porque a gente tem que estimular a utilização de Bitcoin, porra. Olha só, o Bitcoin, cara... Você quer que seu CPF esteja lá no Pix, que você comprou coisa de Bitcoin? Eu acho o Bitcoin foda, cara. Eu acho o Bitcoin muito foda, muito foda. É... A minha pira... O meu principal problema é que, como as... Não é nem com Bitcoin, cara. Assim, mesmo. É com o que o ser humano consegue fazer com essa tecnologia. Que é fazer pirâmide, contar mentira, ser um filho da foda. Precisa dessa tecnologia pra fazer isso? Não precisa. Não, não. Isso que eu tô te falando. Meu problema não é o Bitcoin. É quando, toda vez que surge uma tecnologia nova, o ser humano dá um jeito de fuder ela. Eu gosto muito da ideia do Bitcoin mesmo. Acho foda. É... E eu acho que as pessoas deveriam se educar mais pra entender melhor o que é, conceitualmente, pra poder fazer as coisas de maneira mais segura e não se fuder. É. Porque, como você disse, tem pessoas que gostam de você porque tu salvou o dinheiro delas. Não é? Não, eles me ouviram, né? Então, e de certa forma... Eu me ouvi porque quis, não é isso ou não? Sim. Como o nome é Fabiano da Bitwage, ele disse que lhe ofereceu, botou você pra comprar Bitcoin a 12 mil reais e você, né, disse que tem um equipamento que na época custava 200 dólares na sua mão. Você disse que nunca tirou da caixa, não é isso? Tá na caixa. Você conhece mesmo o Fabiano, essa galera, ou você conhece virtualmente? De fato, ele me deu e tá na caixa lá. Pois é. Se você tivesse metido lá, porra, você não estaria grato pra caralho com ele, não? Eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar o cupom o quê? Flow20 pra ganhar 20... E eu vou aprender, caralho. Better later than never, né? Pois é, com certeza. Ainda mais agora que tá chegando o Halving. Pois é. Né? E aí, o que acontece quando tem um Halving assim algum tempo depois? A gente não sabe. O passado não determina o futuro, né? Mas o ouro ganhou da prata durante 20 séculos, não é isso? A prata ganhou do cobre durante 20 séculos. Há 20 anos atrás, eu precisava de 3 gramas de ouro pra comprar uma de platina. Agora é quase o inverso, é menos da metade, né? É em 6 vezes. Quem segurou platina perdeu 6 vezes em ouro em menos de 20 anos, não é isso? O ouro é uma péssima reserva de valor desde que eu nasci. Quem comprou no ápice de 1980 só deixou de perder dinheiro nominal em dólar em 2007. São quantos anos de perda? O ouro só teve uma valorização relevante no meu tempo de vida. Nos 6 anos que houve o ETF de ouro, que o ouro se estuplicou em 6 anos. E quem foi que teve ETF esse ano? Inclusive, eu acredito firmemente que a geopolítica mundial vai acabar com o primeiro grupo de poder ou país que ia adotar o Bitcoin como arma. E quem diz isso não é apenas eu. Tem um cara que fez um pós-doc do MIT, Massachusetts Institute of Technology, não é isso? Jesus Lory, a tese dele é softwar. Ele explica isso. Ele acredita que os Estados Unidos podem ser o último país a sobreviver, tendo controle de moeda, capital e tudo mais. E mantendo o estado do tamanho do que ele era, que é gigantesco. Se ele desapropriar os bitcoins em custódia corporativa, que já são quase 4% de todos os bitcoins. E se continuar o ETF engolindo tudo, pode chegar a 10%, 15%. Se chegar nisso, ele vai ter entre 3 e 4 vezes mais bitcoins do que ele tem de ouro em relação à reserva mundial. E aí ele pode fazer... Os Estados Unidos, em 1933, desapropriou todo o ouro em custódia corporativa. Durante mais de 100 anos, um dólar, a definição do dólar, era um vigésimo de onça de ouro. Tem uma moeda de 20 dólares, de 31 gramas de ouro, que é uma onça de ouro, de 1.800 e pouco até 1933. Aí, em 1933, ele disse, olha, agora todo o ouro tem que ser me dado, eu vou lhe dar em dólar. E logo depois que todo mundo entregou o ouro, ele disse, agora mudou. Agora é 35 dólares a onça de ouro. Ele diminuiu. Ele dobrou o patrimônio dele, o valor do patrimônio dele, e diminuiu a metade a dívida. Ele multiplicou o patrimônio dívida em 4 vezes. Essa foi a solução na cabeça dos caras para a crise de 29, não é isso? Muitas pessoas vão achar que a solução para a crise de 2008 é os Estados Unidos comprar involuntariamente o bitcoin, que está em custódia corporativa, que as pessoas não têm a chave privada. E aí o bitcoin vai passar a ser o lastro do novo dólar, que vai, de um dia para o outro, mudar a cotação de 10 a 100 vezes. Mas é isso. Também a China, os BRICS, eles podem usar o bitcoin para destruir o dólar antes. Se eles fizerem algum tipo de dólar hipercolateralizado em bitcoin, eles acumularam bitcoin e utilizarem o dólar sintético no comércio deles, eles têm como diluir o dólar e sugar toda a riqueza externa, que a maior parte da demanda do dólar não são de americanos, é de não americanos. Esse é o grande motivo, inclusive, pelo qual se acredita que os Estados Unidos vai ser o último país a demonetizar, acabar com cédula e moeda física, como está para acontecer aqui no Brasil. Pois é. Se quem fizer isso primeiro vai concentrar uma transferência de riqueza brutal e devem ser os últimos países a ter Estados grandes funcionando durante décadas. Existe algum tipo de discussão nesse sentido? Tem tese de pós-doc que eu lhe mencionei aqui que está pública na internet. Tudo bem, mas eu estou falando de pôr em prática mesmo. Tem Estados comprando bitcoin? O Banco do Brasil essa semana comprou bitcoin. É. Comprou um milhão, milhão de dólares de bitcoin. Tem lá, inclusive, quem são os donos de ETF. O Salvador botou bitcoin como moeda oficial, já tem uns 5 anos, não é isso? Está comprando todo mês, estão comprando. Bitcoin não dá ou não? Hein? Como é que está funcionando lá, cara? Tem a Suíça, tem um lugar chamado Tsugi, que está já, acho que 6 anos, vendendo residência, direitos de residência, com imunidade eterna, pessoal, de impostos por bitcoin. Tem, não é isso? Está tendo uma corrida aí dos países de atrair pessoas como clientes, não é? Um Estado... O número de brasileiros no exterior votando, em duas eleições, em 8 anos, dobrou, não é isso? A tendência é aumentar ou diminuir? Aumentar. Em Portugal, 20% de quem mora em Portugal não nasceu lá. E mais de 20% de quem nasceu lá não está lá. E mais de 30% dos portugueses não moram em Portugal, não é isso? Tem lugares como Dubai, que é mais de 70% da população não tem cidadania, não é isso? Agora, os Estados vão ter que começar a tratar as pessoas como clientes. Quem tiver bitcoin vai poder ir para onde quiser. Quem não tiver vai ter que ir para onde puder, não é? Se quem não comprar bitcoin... Eu acho que até o fim da década, bitcoin vai ser pesadamente regulado ou criminalizado nos infernos fiscais. E nos paraísos fiscais, ele vai ser altamente permitido e convidado. É possível, por exemplo, é possível o Brasil proibir, de certa forma, na falta de uma palavra melhor? Inclusive, matar gente que estiver operando com bitcoin, eu acho que isso vai acontecer na próxima década. O primeiro passo para inviabilizar é o que eles querem fazer, o que Lula já prometeu a partir do dia 1º de janeiro, acabar com a isenção de R$35 mil por mês. Na hora que acabar com a isenção, você acaba com as exchanges nacionais. Não vai fazer nenhum sentido você operar num lugar que você vai ter que pagar um monte de imposto, mesmo um valor irrelevante. E a pior do que o imposto é você ter a obrigação de informar, que se você não informar, tem uma multa por dia. Rapazes, na minha opinião, o imposto de renda é a prova de que o Estado não existe pra gente, na cabeça dessas pessoas, nós que existimos pro Estado, nós somos escravos dele, pior que escravo, porque o escravo podia ser alforreado, não é isso? Vem cá, bicho. Como é que o Estado tem gastos secretos e eu não posso ter minha renda privada? Eu não posso ganhar um real que eu não alegro pro Estado? Se não, eu vou preso. É crime não alegado, é nem mesmo pagar imposto. É não dizer o que eu tenho e de onde eu ganhei. O Estado tem que ter o controle das minhas fontes de renda. Tipo assim, imagine um negócio que toda hora vaza. Qualquer um que estiver no governo tem acesso a tudo isso, né? Que loucura, né? Além de não ter dinheiro, ao suor do seu trabalho, você não tem direto a privacidade, não é isso? Pois é, mas assim... Você lembra do Anátema, quando a gente sai do paraíso? O Anátema da mulher, que tem lá no primeiro livro da Bíblia, o seu prazer será para o seu marido que a governará, não é isso? E pro homem, do suor do seu rosto virar seu pão, não é isso? É isso, e o cara, antigamente, o cara que queria o pão do outro, a gente chamava de ladrão e vagabundo, não é? Agora o pessoal tá querendo chamar de socialista e comunista. Não é isso? Hein? As coisas... Mudou a regra ou a regra é a mesma? Hein? Tudo bem. Não é vagabundo, o cara quer tomar o pão do suor do trabalho do outro ou não? Ladrão? Como é que chama isso? É... Pois é, eu também não gosto da ideia do comunismo, se você quiser... Se é isso que você tá me propondo. Mas assim, é... E pior do que tomar dinheiro do outro... É o salvador. É tomar vaga da faculdade do outro, que teve mais ponto, né? Você tá tomando a oportunidade do cara, pelo mérito dele de ter uma profissão... Puta... Imagine... Olha, eu acho que nesse ponto, olha só... Nesse ponto, eu acho que a gente tá resolvendo um problema... A gente não tá resolvendo um problema. A gente tá... É um paliativo... Que... Paliativo pra quê? Isso resolve o quê? Isso desmoraliza a universidade e promove injustiça e racismo. Isso ensina ódio racial e estimula pessoas tanto a defender racialismo, que é racismo, e a desenvolver e votar por políticos racialistas, por mais leis racistas. É isso. Isso só traz coisa ruim. Não tem nada de bom em cotas racistas. Nada. Não tem nada de bom nisso. Ninguém merece nada porque nasceu preto ou branco. Você merece as coisas baseadas no seu comportamento. Ninguém merece ser tratado de maneira diferente porque nasceu homem e mulher. As pessoas têm que ser tratadas formalmente. As pessoas têm que ser tratadas pelo comportamento delas e não por coisas que estão fora do controle dessas. Você se orgulha de ter nascido homem? Você se orgulha... Eu me orgulho das coisas que eu fiz, rapaz. Das coisas que eu não tive escolha, eu não tenho orgulho nenhum. Ou não? Tudo bem, eu também. E nem culpa. Se eu não tenho mérito, eu também não tenho culpa. Não é isso ou não?